Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, e eu tenho umas coisinhas novas pra vocês aqui, beleza? Primeiramente, eu criei um comando no GTA 5 pra gente jogar corridas e essas coisas Eu sei que esse vídeo aqui não é GTA 5, mas eu tô avisando vocês aqui que eu tenho um comando agora de GTA Se você quiser participar de corrida, de qualquer coisa que eu vou fazer no GTA O link tá na descrição, tá? Do comando, é só você entrar lá que eu vou chamar por lá, beleza? Se você não me tem na PSN, no comando tem como você entrar Segunda coisa, eu criei um Discord, tá? Então, as imagens tão passando aí no Discord Foi pra unir vocês comigo, vocês que querem gravar Você que não me tem na PSN, agora pode ter, tá? Porque eu vou chamar pelo Discord pra gente poder gravar Se eu não tiver você na PSN, eu vou apagar quem tá offline há muito tempo lá E vou te adicionar pra gente poder jogar o gravando com inscritos Igual tá passando no Discord aí, tem a sala gravando com inscritos Que eu fiz pra mim poder jogar com vocês, beleza? Então já segue nesse Discord aí, já entra E vambora se divertir lá, né? Que é por lá que eu vou chamar vocês pra gravar E agora, por último Tem um botão no YouTube que é de patrocinar o canal Então você que tiver afim de me ajudar, coisa assim Eu não ganho muito bem com esse canal, tá? Vou ser sincero, eu não ganho quase nada com esse canal Acho que dá pra pagar só a internet, só com o que eu ganho nesse canal Tem um botão aí de patrocinador Já tem um patrocinador lá, né? Muito obrigado por você que patrocinar Vou até mandar um salve pra você aqui É o Thales Gabriel, muito obrigado Thales é um patrocinador Eu acho que paga em torno de 7, eu acho que 80 reais por mês que você paga Se você quiser me ajudar assim por mês 7, 8 reais eu acho que é pra você se tornar um patrocinador O link tá na descrição, tá? Então, desde já, muito obrigado Thales e Gabriel Tamo junto, mano, salve Você é o primeiro E manos, falando sério mesmo sobre essa parada do YouTube Não dá muito dinheiro, não dá muito mesmo Eu não desisto desse canal Porque eu sei que muita gente aqui gosta dos meus vídeos E eu gosto muito de fazer os vídeos Os meus vídeos, eu gosto muito Dá pra eu me poder parar Eu vou ser sincero, dá pra eu me poder parar E viver só trabalhando e editando vídeo pra outros canais Mas não, eu gosto de fazer os meus vídeos aqui também Do meu estilo, do estilo que vocês gostam de assistir Só que o YouTube não me dá muito retorno E ultimamente eu foquei Se você não percebeu, eu soltei um vídeo por dia Só que o feedback foi bem fraco Quando eu solto um vídeo por dia Aí isso me desanimou Então eu acho que eu vou soltar um vídeo só por semana Que vai ser bem melhor pra mim Um ou dois vídeos por semana que eu vou soltar Porque o feedback é bem melhor de quando eu solto assim Do que quando eu solto um por dia Que não foi nada legal E isso me desanima, entendeu? Então se você não deixa o seu like Se você não assiste o vídeo Me desanima demais E eu tô fazendo vídeo de 10 minutos Porque muita gente pedia Só que pelo que eu vejo aqui Muita gente não assiste até o final Então eu vou voltar a diminuir o tempo do vídeo E voltando a esse assunto aqui Que o YouTube não ganha quase nada do YouTube Eu fiz no PayPal Um botão de doação Se você quiser fazer uma doação pro canal, tá? Qualquer valor, um real Essas coisas É você que faz Se você quiser, tá? Eu não tô implorando nada não Mas se você quiser me ajudar Tem um botão de doação aí O link tá na descrição, beleza? Então se você quiser me ajudar Muito obrigado, tá? É pra me pagar as contas Porque eu vivo de edição, tá? Igual eu falei Se eu quiser parar com o canal Eu paro Eu não tô vivendo o canal, tá? Eu não estou vivendo o canal Eu vivo do que eu recebo Trabalhando e editando vídeo pra outros canais Beleza? Então se eu quiser parar com esse canal aqui Eu paro Mas eu não quero porque eu gosto Eu sei que muita gente aí do outro lado da tela Gosta de mim E dos meus vídeos Beleza? Tamo entendidos? Então segue no Discord aí Pra gente poder gravar junto Que eu vou voltar com o gravando com inscritos Tá tudo organizado Vai ser foda pra caralho Gravar com vocês de novo Na moral, assiste o vídeo de Battlegrounds Que eu vou deixar o link aqui nesse card Que deu trabalho pra fazer E não deu quase nada de view Desanima Desanima pra caralho É porque vocês não gostam de Battlegrounds Vocês não gostam de mim Vocês não gostam da minha edição Vocês gostam só do Rainbow Six Só isso que vocês gostam Porque ninguém assiste Battlegrounds Bora ver se GTA O pessoal vai querer assistir também, né? Óbvio que eu não quero só view, né gente? Mas é porque, porra Dá pra fazer umas paradas mais maneiras Em outros jogos, né? Eu tinha parado de gravar Até tirei o boné Tô com precipo de novo Mas eu esqueci de falar Que eu tenho um canal de lives Obviamente eu não tô fazendo live direto agora nele Mas eu vou começar a gravar Tipo, vai ficar Como bastidores na live, entendeu? Eu vou começar a gravar por lá Então se você quiser me acompanhar Na Twitch Então segue lá E também eu tenho o canal da minha namorada Que de vez em quando ela faz live E eu fico gravando durante a live dela Se você quiser conhecer o canal dela E quiser acompanhar algumas lives aleatórias Sem muito compromisso O canal dela tá na descrição, beleza? Tamo junto Até mais Minha carro foi ligeira Ó, eu tô acostumado com o CS Eu apertei Ctrl pra agachar Que loucura Ele tá com a gente, esse cara? Não Morre Ah, tá de sacanagem Tu viu, né? Adeus Mano, é mais fácil você rushar Do que você ficar tacando flecha aí, seu cuzão Nossa, minha mira tá uma bosta É verdade Calma aí, meu querido Não rusha em mim não, porra Calma aí Cadê os caras, mano? Não sei Tá indo aonde, Valkyrie? Porra, mano Por que você tá correndo assim, minha querida? Tamo junto Amanhã No canal S2 Ah, não tá tão... Nossa senhora Que foi? Eu ia falar, não tá tão invisível não Do nada o bagulho sumiu Morre, fila da mãe Calma aí Morreu Ô louco Ô louco Ô louco Que ser quatro de Deus Ah, eu vou tomar Ei Oi Filha da puta Vem cá, seu desgraçado Você não vai morrer agora Ele não morre Ele não morre Só isso Falei junto Cara, eu meti bala nele Ele não morreu, véi Essa foi bonita Caralho, só uma doze? Boa pergunta Isso é por tentar me matar O quê? Isso o quê, cuzão? Morreu O quê ou eu? Ele que tossa Ele ia tentar matar Alguém de vocês? O Zumaque Eu ia matar o Zumaque Isso é por tentar me matar Caralho, isso foi demais, mano Vem Vem, 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 vem Ah, qual é o Zumaque Lá do Oneskill? Ele ia cair na minha granadinha Ah, o Zumaque Ele ia cair na minha granada, véi Porra, o Zumaque Mandou mal Que porra é essa, mano? Vai, cuzão, escura a torre Morreu Morreu, desgraçado Caralho, ele levou ele na faca, mano Ah, você ia, né? Ia Falou certo Vai lá, desgraçado Vai lá Eu tenho 14 anos, véi Só que eu tenho um... Vem na faca, né? Morreu Porra, mano Vem na faca, desgraçado Arregou Caralho, fala essa What? Nossa, galinha tá tão assustada Que tá aqui, cara Eu lembro pra parede aqui, ó Meu Deus Seu buceta Graça, morre O cara tomou o seu buceta aqui, mano Abraço por costas O cara de costas pra mim Eu não matei ele Aqui no teu cu Ah, matei um cara aqui quietinho Morre, diabo Toma por trás, Fernanda Eu sei que você gosta Vai chupar um ovo e fica quieto aí, porra Tô louco Igor fala comigo, mano Agora eu posso morrer What? O cara me conhece? Eu acho que sim Sai daí de cima, seu camper Morra Demônio Toma Moleque Morreu Toma Ah, filha da puta Toma, toma Toma pra cara Como é que eu saio daqui, misera? Tem como não, vai morrer Desgraça Puta que pariu, viado Sai, sai, esse é meu Esse é meu Esse é meu Vem cá, vem Desgraça Esse aqui é o zumaco Bora gerar uma faquinha Vem aqui no posto, porra Vem cá Desgraçado, cadê tu, misera? Porra Levei um na cagada aqui, cuzão Eu tô mergulhando Eu tô indo pra cima e pra baixo Ah, eu tô preso aqui, mano Vem no posto que é macho Vem, vem Tomou no cu Vem cá, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu tô sem faca, eu tô sem faca Calma aí Eu tava sem faca, porra Toma, toma Toma, Nutella Ó, eu apertando R pra recarregar a faca, mané Isso é tudo burrice Vem, vem Vem, vem Aí, ó, batei um Ah Eu tô furando o cu de alguém Tô furando o cu de alguém Furei o cu de mais um Uhul Peguei mais um, peguei mais um, peguei mais um Eita, porra Corre, nada aí Nossa, mano Alguém tomou o seu buceto ali Ficou quietinho, moleque Uhul Morri 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 What? Morri do nada, mano É sério mesmo, mano Quanto dano você tem? 42 Ah, por isso que tu é velho Acabou Morri do nada, mano Legenda Adriana Zanotto